Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gi e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês o Núcleo Sucesso do Aluno. Olha, nós sabemos que começar uma nova faculdade gera muitas expectativas e dúvidas. Por isso, o Núcleo Sucesso do Aluno vai te acompanhar desde o momento que você chega na ONU Oeste até o seu ingresso no mercado de trabalho e até mesmo depois de formado, viu? Nós vamos te acompanhar em todas as etapas. O sucesso do aluno tem o objetivo de integrar o aluno com a universidade, respeitando as necessidades de cada um, viu? Por exemplo, você acabou de chegar em Presidente Prudente e ainda não conhece nenhuma linha de ônibus ou o que tem ao redor do campus. Não se preocupem, pois nós vamos te oferecer todo o apoio necessário. Ou então, se você tem a curiosidade de saber quais programas e eventos oferecidos pela ONU Oeste ou até mesmo pela cidade, pode deixar que a gente te ajuda. E uma coisa muito bacana do Núcleo é o Núcleo de Carreiras, que pode te auxiliar a conseguir um estágio ou até mesmo um emprego. Nós oferecemos orientações de como elaborar um currículo, como se portar durante as entrevistas e garantir o seu sucesso como aluno e como profissional. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que eu tenha te ajudado. Mas se restou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos te auxiliar. Tchau! Tchau!